Ó, o Leandro Oliveira falou aqui, salve galera do Inteligência, desejo muito sucesso para o Renan, o Kim e o Arthur com seus projetos, vida longa ao MBL. Pergunta pros três, tem como incluir no currículo do MEC aulas que formem melhores políticos e gestores públicos? Tem como fazer, mas aí o caminho é longo, né? Porque você tem que mudar via Congresso Nacional e isso inclui você ter que convencer deputados do Brasil inteiro de que você vai mudar a grade e aí você pode ter certeza que vai ter um monte de gente ali pautado ideologicamente pela esquerda ou pela direita querendo colocar o teu negócio lá. O que dá pra fazer, que é um dos projetos que a gente tem aqui, eu tenho inclusive para o governo de São Paulo, é usar o espaço que você tem para atividades extracurriculares para ensinar principalmente duas coisas que eu acho que a gente precisa ter. Aula de política, você precisa aprender o que faz uma Suprema Corte, o que faz um vereador, o que faz um senador, você precisa aprender. E aula de educação financeira. Hoje um moleque de 16 anos, cara, ele sai da escola, ele tropeça na porta de um banco, ele pega um cartão de crédito estudantil, ele paga dois pau num like, ele nem sabe o que ele tá fazendo, ele tá pagando o juros mais caro do mundo, ele vai ficar cinco anos endividado por causa de um tênis, ele não tem a menor noção do que ele tá fazendo. Falou várias vezes aqui de ter educação financeira na escola. Exatamente, então uma coisa possível, e se São Paulo é o exemplo, eu duvido que o resto do Brasil não vá fazer, é usar a escola, que a estrutura já tá lá, para atividades extracurriculares de... E agora a gente tem uma oportunidade histórica de fazer isso, porque tá chegando a data limite da implementação do novo ensino médio. E o novo ensino médio é aquele que você, quando você entra no ensino médio, você escolhe qual ramo você quer seguir, se é humana, se é biológica, se é exatas, e aí você tem uma grade construída para isso, e o governo do estado tem autonomia para construir, salvo engano, o governo do estado de São Paulo tá pensando em fazer nove optativas diferentes. E dá para você construir do jeito que você quiser. Eu, pessoalmente, é nível federal, tenho um projeto, mas é muito difícil de passar, para ter noções básicas de direito, para ter educação financeira, e para ter programação também, que sim, a Europa inteira já fez, os Estados Unidos já fez. Não é para você, ah, todo mundo vai ser programador? Não, mas só do fato, eu fiz curso técnico de pensamento de dados, só o fato de você ter a lógica, de você saber como funciona um algoritmo e tal, já ajuda para o que quer que você vai fazer na sua vida. E outra, também desenvolve aquele cara que tem a vocação para isso. Sim, sim. Às vezes o cara nem sabe. Mesmo porque a maior parte das profissões do futuro vão envolver isso. Sim. El Salvador oficializou o Bitcoin como moeda oficial. E aí, qual é o posicionamento do Brasil frente ao Bitcoin? E Vilela, faz um episódio focado no Bitcoin. Pô, eu tô pensando mesmo, porque eu não entendo porra, você manja? Cara, eu vim de um curso sobre isso agora. Indica alguém para falar sobre isso aqui. Eu tenho. O posicionamento do Brasil em relação ao Bitcoin é taxar o máximo possível, é esse o nosso posicionamento, que é o que tá trabalhando. É exatamente o que tá tramitando no Congresso Nacional, porque no Congresso Nacional, assim, é impressionante, assim, o deputado não sabe. Ninguém tem a menor ideia do que é Bitcoin. É, não tem a menor ideia do que é Bitcoin. E aí, o que os caras só recebem para eles, os deputados? É, para financiar pedofilia e droga. É isso. Bitcoin é um negócio, eles têm no Bitcoin aquele, na cabeça deles, aqueles casos do Silk Road. Não sei se vocês lembram. Ah, lógico. Que é de... O Deep Web. Você vai comprar um escravo. É isso. Você vai comprar uma boneca decepada, tipo, sexuais, né? Você vai fazer uma sintopéia humana. É, ai, credo, que horror, velho. É, eu já vi isso. É, eu já vi também. Infelizmente, eu também... Então, a mentalidade que os caras têm é essa, que você vai usar o Bitcoin para comprar uma criança prostituta. Uma criança prostituta. Não, e eu soube, até informações assim, eu soube que tem um lobby bem grande para regular o Bitcoin, e quem está regulando, já está preparando qual protocolo que vai ser, que eles vão ter uma empresa que vai vender coisas de Brasil. E aí, eu soube que tem um bem grande para o Bitcoin para comprar um Bitcoin para comprar um Bitcoin para comprar um Bitcoin.